Vocês também escaparam. Cambada de criadores de caso. Deixa pra lá, seu Manuel, senão já já começa outra briga. Se ele provocar, não liga, Murilo. Ô, Murilo. Legal você dizer que não se machucou na briga. Legal. Eu só queria saber quem foi que machucou ele, pra poder acertar a conta. Tá vindo? Bom, Valentão, acabou tudo, acabou a briga. Isso. Leva pra casa. Isso, vamos pra casa. Depois a gente se acerta. Dessa vez eu acho que aprenderam, né? Morrem de medo da polícia. Ah, pai, que dia. Tomara que agora fique tudo calmo. Falei cedo demais. Olha o carro da tia da irmã. Eu estou preocupadíssima. Onde é que está o seu pai? Ah, o meu pai, ele está ocupado, tia Fausta. Ah, então me chama a Yolanda. A Yolanda também saiu. Saiu? Que confusão é essa aí na porta? Eu ouvi falar um passanho e um briga, uma coisa assim. É bom, eu vou contar tudo pra senhora. Não adianta esconder mesmo, né, tia Fausta? Então fala. O que você está esperando? Não pude acreditar quando eu vi você na minha casa. Eu só estou na sua casa porque você ajudou o meu filho. Marta, se você soubesse o quanto eu me arrependi de não ter ido ao nosso encontro. Você me humilhou, Álvaro. Eu fiquei horas esperando. E era você. Álvaro Galhardo. Eu vou explicar e você vai me entender. Eu não quero que você me explique nada e eu não quero entender nada. Marta. Se eu soubesse que era você, quem não tinha ido a esse encontro era eu. Eu sei tudo o que falam de você, Álvaro. Meu Deus, o que você me disse naquela noite, como eu fui burra. Como é que eu não percebi? Marta, por favor, não me condene sem antes ouvir as minhas explicações. Eu prefiro que você não diga mais nada, Álvaro. Você não vai sair daqui sem antes me ouvir. Mas isso tudo é imperdoável. Mas já está tudo bem, Tia Fausta. O Álvaro resolveu tudo. O Álvaro, o Álvaro. Ele resolveu o problema do seu namoro? Enginou esse rapaz como é que se deve portar com uma moça de família? Isso é problema meu, Tia Fausta. A Cristina não tinha nada que ter falado para a senhora isso, não. Como não? E quem ia orientar você? O seu pai? Eu sei resolver os meus problemas, Tia Fausta. Mas a Yolanda, não. Então vou falar com o Álvaro agora. Quero saber o que ele vai fazer para impedir o envolvimento da Yolanda com esse transviado. Não, eu não entendo. Não, eu não entendo. Mas não é possível que você não entenda, Marta. Tudo o que eu queria era ir ao encontro. Mas eu achava que não devia ir do seu próprio bem, por você mesmo. Porque eu achava que não era a pessoa que você precisava, a pessoa que você merecia. Por isso eu não fui. Seus motivos são muito nobres, Álvaro. Mas você podia ter a decência de me dizer tudo isso pessoalmente. Mas eu não sou de ferro, Marta. Eu tinha medo de me sentir lá, como eu estou me sentindo agora. Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar Deixa eu ir embora. Pode entrar Álvaro, eu estou atônita com tudo o que a Ana me contou. Você conhece Marta, mãe do Murilo? Conheço, ela já esteve na minha casa, vendendo. Aliás, naquela época eu disse à senhora Que eu não queria que a minha sobrinha se envolvesse com gente do tipo do seu filho. Viu que eu não tinha razão? Quase acabaram na polícia agora. Bosta, não fale sobre o que você não entende. É, realmente era melhor que nossas famílias nunca tivessem se cruzado. Passe muito bem. Adiós. Marcos, peraí. Eu já estou indo. Eu acho que o senhor já me disse tudo o que precisava me dizer. Com licença.